É Pix e Bans na tela com vocês. Bora, bora começar aqui. Olha só, respeitaram o Draven do Pai na PON, realmente o Draven não vai passar. E ó, se respeitaram o Draven, a equipe da Pain também respeitou essa cena do Vôlei Phoenix e esses são os nossos primeiros Bans por aqui. Tem que respeitar aí o Draven do Pai porque realmente é um ponto de começo de jogo. É um campeão que consegue forçar muito no comecinho. É claro que assistiram as partidas também, ainda bem, viram como eles têm essa preferência para tentar dominar um pouquinho mais nesse começo de partida. E ainda mais que é o ponto forte deles, talvez não quiseram bater de frente com esse Draven. Ali você bem disse, cena também foi removida. E de segundo banho, ambas as equipes, Renekton e Varus. Varus tá uma escolha sensacional, já apareceu muito bem hoje. É, aparecendo aí esse Varus de garra do espreitador. A gente tá vendo, tá tendo na verdade assim uma boa performance dentro do jogo em si. A gente tá vendo como ele ganha em range na lane, como ele consegue colocar essa pressão. Tem também a utilidade da sua ultimate. Então é um campeão que as equipes estavam priorizando. A gente já viu aqui algumas vezes no nosso dia. A gente também viu esse Renekton que pode ser um pick flex. Pode aparecer tanto no topo quanto no mid. Então bem interessante o ban pela equipe da Fast Pay Wildcats. E também esse trash já do Lucy retirado. Então um foco na bot lane dos dois lados, né? Porque a equipe da PEN agora baniu a Kaisa. E a equipe da Fast Pay Wildcats já vai mostrando aí o que pode priorizar. Muita coisa passou. Quem sabe esse Lee Sin, na verdade, o Lee Sin já foi locado. Tem coisa aberta, viu, Napon? Tem o Rumble por aí. Tem muita coisa que a gente pode abusar nessa primeira volta. Exato, exato. Isso que eu ia falar, né? Mudou bastante a situação dos bans que a gente veio vendo das outras partidas. Passou esse Lee Sin, é muito favorecido para a rota. A gente já chegou a ver ele na rota do meio, mas o topo eu acho que é um pouquinho mais interessante. Tem o Rumble, que é um campeão que está extremamente poderoso. Mas que não vai ser escolhido. Agora vamos entrar nessa conversa aqui logo. Porque o que acontece? O Rumble, ele é um campeão que é extremamente poderoso. É quadra flex aí, pode ser utilizado de várias formas na partida em qualquer rota. Só que ele é muito difícil de se aprender em pouco tempo. Quando você já é da rota do topo, você está calejado de jogar de Rumble há anos, beleza. Mas é um caçador. Eu tive que tentar aprender Rumble uma época e é extremamente complicado de você fazer isso. Então, talvez não se sentindo tão confortável com essa escolha da equipe da PEN, vão ali para o seguro, que é o Rell e o G. Dois piques bem confortáveis mesmo para a equipe da PEN. Então já dá para perceber que os jogadores querem algo dentro dessa zona de conforto. São piques bem interessantes. O Carioca tem um bom aproveitamento com esse UG. Então, confesso que fico confiante com essa escolha. E do lado do Rumble, a gente está vendo que principalmente as mudanças na passiva. Quando ele utiliza, a carga fica vermelha, ele fica super aquecido. Ele ganha 50% de ataque speed. Então, ele está sendo bem utilizado e bem aproveitado por conta disso na selva. E, claro, a gente sabe da dificuldade, às vezes, de tentar encaixar esse campeão em outras rotas também. Mas, falando por aqui, pelo que a gente pode encontrar, a gente já está vendo essa Tristana. Outro pick flex também. A gente sabe que Tristana e Rell fazem uma bot lane muito forte, com bastante pressão de abate logo nesses primeiros levels iniciais. Principalmente level 2, level 3. A gente já consegue ver uma agressão por parte dessa bot lane. Mas, a gente sabe também que essa Tristana pode aparecer no meio com o T-Nons. A equipe da Fast Play Wildcats fechou o Alistar ali. Então, não dá para a gente saber tão bem ainda qual será o plano de jogo deles. Já que, tanto esse Rumble quanto esse Lee Sin são picks flexíveis. E essa Tristana pode aparecer no topo também, Logos. A gente está vendo durante todo o dia, todas as outras partidas, muita prioridade no NAR. E o NAR fazendo muito estrago. Então, justamente nesse caso, poderia ser flexionada a Tristana para as mãos do robô. Ele gosta da campeã, consegue performar muito bem com ela. Seria uma alternativa. Então, pode acabar bloqueando essa escolha poderosíssima aí pelo lado da Wildcats. Agora, também você falou, Alistar contra a Rell. Um matchup que a gente viu já muitas vezes durante essa nossa etapa. No comecinho, a gente acreditava mais que o Alistar dava uma counterada na Rell. Mas depois que o pessoal foi aprendendo mais a jogar com a campeã, se tornou uma rota muito mais tranquila. Agora, falando agora da segunda fase de Bans. Logos, Ryze e Orianna para o lado da Pain. Enquanto que Lucian, que ainda vai vir ali a segunda por parte da Wildcats. Uma retirada de dois midlaners que a gente sabe que são midlaners bem fortes. Que escalam muito bem. Que são bem importantes nas teamfights. A Orianna mais forte aí para essas teamfights. O Ryze também faz um trabalho muito bom de split push ali. Fazendo controle das rotas laterais. A gente tem os banimentos da Fast Pay Wildcats. O último aí na figura do Victor. E aqui a gente já vê esses Silas, que também pode ser flexível ainda. Então, a Pain Game utilizando muito bem essa flexibilidade do seu draft. Olha só aparecendo aí. Samira Alistar. Então, a gente vai ter provavelmente uma botlane com bastante ação nesses primeiros começos do jogo. Muito agressiva essa escolha. Muito querendo assim esse começo, esses abates também. Uma escolha que teve o seu momento, mas sumiu bastante depois de um tempo. Realmente é que nem para cima. É level 2 e 3 aí. O BRT e o Luci vão ter que estar muito atentos para não tomar alguma jogada. Não tomar um combo. Possivelmente até um gank level 2 vindo do caçador. Tem que estar atento a tudo isso. Agora, eu gostei bastante dessa escolha do Silas. Láguas pode roubar ótimos ultimates do outro lado. Tem todas essas opções aqui. Então, vamos ver como é que vai ser durante a partida de fato. A equipe da Fast Play Wildcats fecha aí com... Opa, meu Deus do céu. Olha só o sorrisinho. O sorrisinho malicioso do robô quando ele locou esse Darius. Eita, meu Deus do céu. Já começamos com novidades. É assim que a gente gosta. Então, eu estava falando agora sobre esse aparecimento do set. A gente vai ter uma matchup não tão convencional para os padrões de competitivo lá na top lane. Então, a gente vai ter set que recebeu um buff bem interessante na PON ultimamente. Tanto no multiplicador do W quanto no multiplicador da sua ultimate. Então, é um campeão que eu já esperava aparecer um pouquinho mais aqui no MSI. Muito mais para a rota superior. E a gente tem as duas composições formadas. A composição da equipe da Wildcats briga bem cedo. Então, a gente tem mid e bot lane principalmente com esse poder muito grande logo no começo do jogo. A equipe da Pain não fica para trás. E também tem uma teamfight muito forte com combos muito... bem sinérgicos. Exato, exato. E agora, V7 não tem como. Atenção, os olhos estão lá na rota do topo. Esse set, como a Lagolas veio falando, é muito mais focado em dano agora. Em dano de ataque, de fato, do que mais na questão do tanque. Ele quer mais causar dano mesmo. Só que o Darius não dá para bater de frente. A gente tem a expectativa de uma dominância. Pelo menos na fase de rotas do Ropes. É isso aí para você que está em casa. A gente vai acompanhar. Lembrando, o early game nesse matchup entre as duas equipes é importantíssimo. Vai ser bem diferencial para essa partida. Vamos acompanhar esse early do robô. Vamos ver se vai ter a chegada do Udir na rota do topo do Carioca. Vai que ele deixa. Já o robô à frente da partida. Seria o Dream do Dream. E eu já falo uma coisa, Lagolas. Porque começou o Piquibã e o respeita saiu. Entendeu? Imediatamente não tem mais Draven. É o time adversário da Widecats respeitando o time da Pain. A Pain vem com capacidade de levar esse grupo para casa. Você que está em casa, chega na torcida. Chega junto no Twitter, coloca lá a hashtag PNGWin. Não é golpenha aqui. É PNGWin. Vamos com a gente porque é chegada a hora. É chegada a hora do duelo. E é hora do confronto entre o Wildcats contra o time da Pain Game. Estamos em Summoner Rift. E Lagolas, é hora do duelo. Chegou o momento da verdade. Agora sim a gente está no Rift. A gente já pode acompanhar esses primeiros instantes das duas equipes. Aqui no nosso Vale do Invocador. Então pelo menos nesse início a gente não tem tanta movimentação assim. As duas equipes estão se estudando. Estão um pouco mais cautelosas. Mas eu acredito que até mesmo por conta dessas duas composições. A gente deve ver a porradaria, a doideira. Começando desde cedo aqui na nossa partida. A gente já tem duas sentinelas ali. Bem interessantes. Uma de cada time. Justamente para tentar evitar algum tipo de sujeira partindo aqui pela bot lane. Mas as duas equipes estão cientes. E pelo menos por agora, V7, nada vai acontecer. O time da Wildcats, a gente tem que ficar bastante de olho por aqui. Porque eles têm uma bot lane relativamente forte. Depois, inclusive, que esses dois jogadores entraram. Foi quando eles conseguiram ter títulos. Até então o Starscream e Farrity e o Serin não vinham tão bem assim como equipe. Então é uma bot lane para a gente poder ficar de olho. O time da PEN sabe disso. Respeitou muito bem ali na PON. Nesse iniciozinho de partida. Para já colocar a sentinela. Para não dar a cara no escuro. Inclusive eles querem luta. Já vão gerando dano. A cabeçada. Olha isso. Da cara o BRTT para cima. Exaustão colocada nos dois jogadores. O BRTT sem vida vai sendo obrigado a recuar. Embaixo da torre. O Holy Phoenix vai dar o último ataque. É first. Na mão do time da Wildcats. Uma... Um abate que acaba saindo no 2v2. A equipe da PEN não conseguiu sair. Então a gente viu que o BRTT acabou gastando seus dois feitiços. O Lucy também gastou seu incendiar. O Holy Phoenix também. Na verdade a bot lane da equipe da Wildcats também fez a... Gastou os seus dois feitiços. Mas saíram com esse abate importantíssimo que ficou nas mãos do Holy Phoenix. O abate cedo para Samira pode ser muito, muito, muito importante. E pode complicar a nossa vida. Mas calma que é só o comecinho, né? É isso aí, olha, Napon. Eu tava aqui já falando que eles tinham tomado cuidado. Mas o engage do Forfetch'd foi complicado. Pelo jeito não o cuidado o suficiente, né? V7 realmente é perigosíssimo a Samira nesse começo do jogo. Tem que tomar atenção. A Tristan é muito forte também, mas... O que a Samira busca, com qual a exaustão ali, é difícil demais aqui. Agora a gente vai ver uma agressão do robô. E eu acho que esse é o ponto aqui de interesse justamente pra gente, hein? V7 aqui focar no robô pra ele poder amassar o Starscream. Olha, vai ter ali aquele aronga sendo feito pelo Carioca. E ele pode muito bem vir aqui pra um dive. O problema é que tem uma sentinela. Ainda assim, vamos ver se vai dar tempo do Starscream sair por aqui. O Carioca já chega embaixo da torre. O robô vem junto pra poder devolver o abate. O socão! O Carioca morre na torre! Primeiro abaixo na mão do Starscream! Não! Double kill! Na mão do Starscream! Tão tudo errado na top pro time brasileiro, Lágolas! Tudo errado. A tentativa de dive saiu pela culatra. E agora a gente tem um 7 com esse double kill, com double buff. Complicou demais a situação agora. A equipe da PIN tenta criar, né? A gente observou essa tentativa aí de transferir um pouquinho dessa vantagem pro robô na top lane. Mas não foi bem executado. Nesse momento a PIN parece um pouco mais nervosa. Tá cedendo esses abates. A equipe da Wildcats vai se aproveitando disso. Vai ficando mais à vontade no jogo. Vamos aguardar. Como a equipe da PIN vai se comportar aqui nesses primeiros momentos, né, Napol? É, e convenhamos aí que esse não é o começo que nós, nem toda a torcida, estávamos esperando. Mas ainda tem muito jogo. Ainda tem muito caminho pela frente. Tem esse ponto que o Darius ainda consegue jogar contra esse 7. Apesar de tudo que aconteceu ainda é um ponto de pressão pra gente. Tem também aí o team que pode começar a causar daqui a pouco. Agora a gente vê uma movimentação aqui, V7. Já vieram pra rota do topo, pra cima do estádio Scranton, querendo o Double Buff de volta. Ele vem no Detroit Smash. Tá com a barra carregada. O Lucy acaba sendo eliminado. Só que tem a cobrança do robô com o Double Buff em mãos. O Ferret agora vai de base. O robô é brabo e devolve. É Double Kill na mão do Darius. Agora sim. Agora a gente tá vendo a Pym retomando um pouco o ritmo de partida. Então o robô consegue esse Double Kill, consegue o neutralizado em cima do Star Screen. Uma boa movimentação agora com esse teleporte do T-Nons. A criação de jogada lá pra cima pra justamente devolver um pouco mais de poder pro Darius. Ele precisa dessa força no início de jogo. na POM. O que você vê aí com essa movimentação inicial da Pym que a gente tá vendo agora no replay? E é interessantíssimo como a gente consegue ver como o Lucy se movimentou aqui pra parte de cima. E ao mesmo tempo o BRTT não se comprometeu lá na parte de baixo. Ele rotaciona pra parte do meio do mapa pra poder pegar aquela onda de Minions. Sabia que seria daivado se ficasse lá embaixo. E com isso aqui a Pym faz uma ótima jogada. V7 são dois abates nas mãos do Darius pra se recuperar. Pra poder voltar a bater de frente com esse set. Olha, eu quero falar um negócio pra galera que tá em casa, tá? Primeiro, já prepara a Samu. Segundo, Brasil é assim. A gente começa de um jeito e tem que sofrer pra ganhar. É ditado já do Brasil já de muito longo tempo em todos os esportes. Esportes não importam onde seja. Então se você que tá em casa agora tá naquele vai perder, vai ganhar. Segura a onda. Vamos ter calma. Vamos botar aí aquela Genkidama. Só que aí complicou o BRTT. Ele tomou exaustão. Vai ser atordoado logo em seguida. Teve atordoamento do Lucy, mas ele tava sozinho na rota contra dois jogadores. Acaba sendo eliminado. O Lucy também deve ficar de oferenda por ali. O Ferret pode fazer essa passagem pro outro lado. Coloca pra pegar fogo pra cima do Lucy. Mas ele ainda assim vai sair. O BRTT no fim das contas é o único a ser abatido na jogada. Mas calma. Eu falei. Calma, Lá. Calma. Vamos ter paciência, né? Vamos torcer. É, parece um pouco mais de nervosismo mesmo da equipe da Pay. Dá pra perceber isso porque a gente viu o BRTT muito avançado contra a botlane adversária de Samir e Alistar. Então, automaticamente, ele toma esse combo. Acaba cedendo o abate. É mais um abate pra Samir e do Rolifinix. E olha, vai ter que ser jogada por aqui. Vamos ver porque tem o teleporte do robô pra poder chegar. Mas são três jogadores. O robô tá vindo. Vai ter atordoamento do Lucy embaixo da torre. Ele ainda acaba sendo eliminado. O Ferret do outro lado trabalha dano pra cima do BRTT. Ele é obrigado a ir pra longe. Não salta o foguete. Mas fica um double kill na mão do Rolifinix. E o robô agora sozinho embaixo da torre. Pode ser complicado pra ele. É sorte que não tem minions do outro lado. O Tinoz também ensaiava uma descida por aqui. Mas um ótimo early game do time da Wildcats. Bom, por enquanto, vem tudo naquele esquema que a gente falou da Wildcats, né? O jogo deles é acelerado demais. O problema é que a Pain deu muito espaço. Total, total. O que eles querem é esse começo de partida, V7. Eles querem ir pra cima, querer pegar esses abates pra poder rolar um snowball pro meio de jogo. Porque eles reconhecem que quando precisa do barão, precisa chegar lá pra finalizar a partida de fato. Eles não são os melhores nesse ponto. Então, se eles chegarem com o máximo de ouro possível, melhor pra eles. No entanto, ali alguns vacilos da Pain Game nesse comecinho de jogo. Colocaram muito ouro nas mãos da Wildcats. É uma vantagem bem boa. Oito minutos, quase dois mil de ouro ali. Já é o suficiente pra se encaminhar no early game. Mas a gente vê que a Pain tá tentando tá se encaminhando pra buscar as jogadas também. Aqui agora o Farfetch'd. Pode ser atordoado. O Carioca tá junto por ali do Luci. Opa! Nossa! Alô? Alô? Tá tudo bem aí? Eu ia até falar um pouco agora, logo, sobre o Carioca, né? A gente costuma ver ele sendo mais agressivo na selva adversária, o que ele tem feito agora. O Luci ainda vai pra cima do Farfetch'd. O Farfetch'd acaba tomando a cabeçada e arremessado na direção do Farfetch'd. O Serin tá por ali também. Serin, que isso tá acontecendo, meu Deus! E olha, um pick-off que não deveria existir agora, né? A gente tava vendo que tudo bem. O Carioca tava invadindo. Mas o Luci, mais uma vez... Embaixo da torre, junto do robô, vai ter a chegada do Farfetch'd também. E do Farfetch'd. Então eles vão ter que tomar cuidado. O robô vem pegando fogo. O Farfetch'd já garante essa primeira eliminação. Farfetch'd chega pela parede. O Carioca agora vai ter que botar ali as suas formas pra poder recuar. O Tinoz tá chegando. Segura que ele vem. Só que não vai dar. O Carioca vai acabar sendo eliminado. Os jogadores da PEN se perdem no mapa. A Wildcats aproveita da vantagem inicial. Garante mais eliminações. A situação do Brasileirinho vai ficando tensa e delicada, Lágulas. É, como diria o Galvão, vai se formando uma atmosfera terrível por aqui. Mas calma, são só dez minutos. A gente fala sempre desse tempo de jogo. As duas composições, elas são bem fortes do One Game. Peraí que o Luci... Vai ter flash do Alistar ali no flanco. O Farfetch'd acaba voltando. O time da PEN vai tentar trazer essa briga. Pela primeira vez o BRTT vai chegando junto por aqui. Eles não querem deixar esse heralto. Eles sabem que o time da Wildcats já tem bastante vantagem em recursos no momento. A Sassamira 4-0 é delicado pro time da PEN. Mas eles chegam com a equipe toda. No fim das contas, esse heralto vai cair. A baratona vai ficar em mãos brasileiras. Não! Pegou! Pegou, pegou, pegou. Pegou, tá nas mãos do Carioca. Nossa, eu também fiquei naquele momento ali de indecisão pra quem será que foi. E pode rolar uma jogada por aqui pelo mid. Não, não rolou nada. Não vai ter ele em síndrome aqui. Mas, V7, a PEN acaba se perdendo nessas rotações. A gente viu o Carioca invadindo. Fazendo a tentativa aí logo na sequência o roubo do buff azul. Só que o Luci se estendeu demais. Acabou cedendo aí um abate de graça. A PEN se movimentou novamente. Se movimentou muito bem. Conseguiu esse buff de primeiro heralto. Vamos ver como é que eles vão fazer essa utilização. Pra ver se diminui um pouco mais essa vantagem de ouro. E consegue dar um pouco mais espaço pra equipe da PEN trabalhar. Ainda tem tempo. A gente tem 10 minutos. Pouco mais de 10 minutos de jogo. A vantagem pra Wildcats é uma vantagem expressiva pra esse tempo. Mas eu acredito que ainda existe possibilidade da gente conseguir reverter essa partida. Olha, eu vou dar call agora, tá? A gente tá em 11 minutos de partida. O dragão ainda não foi feito. O primeiro dragão ainda tá aqui. O Napon e eu comentamos um pouco mais atrás. Que o time da Wildcats não é um time muito bom em controle de objetivos. Eles são muito treteiros. Eles querem, como o Tonelo diz aí, um abraço pra ele. O rancho da farofa. Que é essas brigas. Que é essas eliminações rápidas. Eles trabalham o snowball em volta disso. E é como o Napon falou ainda agora, né, Napon? Eles querem essa bolinha de neve. Mas os objetivos ainda estão em jogo. A gente ainda tem dragão. A gente tem arauto em mãos do time brasileiro. Ah, esse 10x3 nos 11 minutos é complicado. Os brasileiros não podem bater de frente agora com o Wildcats. É difícil ter um poder de luta. Ainda mais se essa Samira, Napon, estiver solta. Que ela já tá até com o item íntimo. Perfeito, perfeito. E ainda não chegou no momento que é ponto fraco da Wildcats, né. Esse meio de jogo mais pra frente um pouquinho. Então, o uso desse arauto que agora o Carioca tá colocando é extremamente importante. É vital aqui pra poder balancear mais um pouquinho a questão do ouro. O V7 pra poder chegar aí, de fato, nesse meio de jogo. Que é quando... Vai ser o momento da Pain brilhar. Momento de se recuperar com uma grande luta. Então, a expectativa é não ser numa entrada do Lucy, num bom engage vindo dessa real. É isso aí, olha. A gente vai acompanhando agora o primeiro dragão da partida vai sendo feito. Como eu falei, é um dragão que tá sendo feito mais tardiamente. Lá no top, a gente vê o robô garantindo um pouco de barricada. Se teve barricada também pro BRTT, pro Lucy e pro Carioca aqui na parte de baixo do mapa. O time da Wildcats vai aumentando essa pressão. Agora, é a gente ver se o time da Pain vai conseguir colocar a calma em jogo. Por enquanto, olha o robô ali marotado um pouco mais atrás. Eu não sei se ele troca ainda com o Starscream nesse momento. Vai ter também a chegada do time da Pain. Podem chegar ali pelo Rio. Tinoz tava subindo. Ele vai usar o Ultimate acima do robô pra ficar na direção da torre. E no fim das contas, o Starscream vai ficar de boa. Na rota de baixo é a Samira do Holy Phoenix, que vem fazendo seu trabalho. Vai levando aquela torre. Vai garantindo barricadas. Agora, o Starscream vai dar de cara com três jogadores. O Carioca vai fazendo a passagem por ali. O Lucy tava junto. Na parte de cima do mapa, eles vão forçando pra poder derrubar essa torre. E devolver a torre de baixo que vai caindo. O Serin vai fazer essa movimentação. A gente tem Aronguejo a favor do time da Pain na parte do Rio. O Tinoz o tempo todo, na rota do meio. Absorvendo a pressão. Ganhando ouro. Tentando trazer recurso. Na parte de cima do mapa, a gente fica de olho. O Starscream volta pra torre. Não tem teleporte disponível. Pra poder chegar o time da Wildcats. Mas o Farfetched tá por aqui. O Serin também. Vai pra frente. O Starscream tenta dano. Pra cima do robô. Tinha chegada também no Farfetched. Ele e o BRTT simplesmente conseguem recuar. E no fim das contas, a primeira torre do jogo e a primeira construção vai ficar na mão da Samira. Vai ficar na mão da Wildcats. Na parte de baixo do mapa. A Pain ainda inunda a selva adversária. Vai tentando comprar esse espaço pra que essa torre seja destruída. E vai se alinhando por aqui, Lagolas. Talvez uma grande luta. O Lucy foi pra cima. Acha por ali o Farfetched. O BRTT chega pra bater. Ainda não é dano suficiente. Eles vão trabalhando o controle de visão. O Starscream tá por ali. O BRTT tem que tomar cuidado. Ele tem o salto-foguete. Reposiciona a situação da Peng Lagulas. É delicadíssima. Muito delicada porque a gente tem quase 15 minutos de jogo e a gente tá vendo uma diferença de 4 mil de ouro. Uma diferença muito grande e bem complicada. Principalmente por conta da composição da Wildcats que a gente tá vendo que tem kills praticamente em... Na verdade praticamente não, né? Em todos os jogadores. Então a gente tem 4 abates nas mãos do Holy Phoenix, tem 1 nas mãos do Farage, tem também no Sari e tem 3 abates no Starscream. Então assim, nesse momento, a composição deles tem tudo que é preciso. Tem já seus itens míticos sendo formados, enquanto a Pain ainda não tem o seu primeiro item mítico. Então os jogadores ainda estão tentando fazer, né? Estão tentando buscar os recursos aí pra conseguir fazer essas compras. Agora sim, a gente tá vendo Kimio Tank e o Glace Eterno nas mãos da equipe da Pain. Mas assim, é uma diferença muito expressiva pra esse tempo de jogo. Pode complicar, a gente sabe. Mas o nosso midgame tende a ser um pouco mais controlado do que a equipe da Fastplay Wildcats. Então eu acredito que nesse momento a equipe da Pain precisa tentar dar aquela desacelerada pra ir voltando no jogo aos poucos e evitar que esse snowball se torne ainda maior pra a equipe da Fastplay Wildcats. É isso aí. Olha, a gente vai acompanhando aqui o Serinho nessa rota do meio. Ele já tem uma eliminação. O robô na parte de baixo do mapa vai ficar nessa troca contra o Starscream. O Carioca vem. Vrum, vrum! O soquinho na cara. Ele grita a Olga do outro lado. Vem o Detroit Smash. Ainda vai ter o grande escudo. Outro damage vai colocar. O Starscream tira a eliminação pra cima do robô. Mas o Carioca tá por lá. O Sangramento também passa. Flash por Flash. Elas que são elas. E o Carioca quer mais. Ele leva o Abate pra casa e devolve a eliminação. A gente começa a ver, V7, um grande problema. Opa, tudo bem. Foi só um teleporte. Não aconteceu nada. Mas a gente começa a ver um grande problema nessa rota lateral. Porque dois não estão sendo suficientes pra conseguir parar esse set. Então tem um grande problema aí. Eu já quero chamar o Napol, inclusive, pra ver se a gente consegue achar uma solução. Principalmente pra como a gente vai lidar com essa rota lateral. Como a gente vai lidar com esse set que tá imenso e que tá conseguindo fazer 2v1 na tranquilidade. Por exemplo, essa movimentação que o Tim fez agora com o seu TP. Era uma das coisas. Uma vez 7 aqui, eles vão pra cima, hein? Não rolou. Tentei a flecha. Vai pra longe, Napol. Pode seguir. Não rolou. Vou continuar. Vou continuar o que acontece. Assim, na verdade, o Silas, quando ele deu esse TP lá pra parte de baixo, foi pra manter a pressão no mapa. E se ele ficasse lá na rota de cima, seria perigoso. Samira tava por lá. O Farfetch com seu All-Star também estava por lá. Não poderia ser daivado. Então é realmente isso. Fazer essa dança. Evitar quem tá mais forte no time adversário pra poder ganhar um pouquinho de tempo nas outras rotas. Para que agora o Tinoza é pra cima. Opa! O Detroit Smash foi detroizado. Foram pra cima. Ele ainda consegue um bom atordoamento. Ele vai ter aquele escudo. Mais uma vez. Ele luta pra baixo da própria torre. O Carioca agora vai sendo obrigado a recuar porque tava sem vida. O time da Wildcats, enquanto isso, leva a torre da rota do meio. Ele se prepara pra poder levar esse arauto. A Pain ainda não tá numa situação tranquila pra fazer essa luta. Eles ficam bem atrás agora, nesse iniciozinho de jogo, graças a todo aquele confronto que aconteceu inicialmente. O robô já veio pra rota do topo. Vai levar essa torre do Messa a devolver bastante desses recursos. E Láculas, é a esperança da Pain nesse momento. É eles trazerem de volta esses recursos. Você vê que eles não tão ficando tão atrás assim nos objetivos de torre. Eles tiveram o primeiro arauto, apesar agora do segundo ficar na mão do Ferret. Mas a Pain vai se segurando. Vai dando seu jeito. É justamente disso que a Pain Game precisa, né? De ganhar esse tempo. Porque a gente consegue ter, por conta da nossa composição, a gente consegue ter um scale bem melhor. A gente tem um Silas, a gente tem uma Tristana. Então a gente consegue fazer um pouco mais coisa. Peraí, V7, que eu tô tendo pancadaria aqui. Ou um chute ali no fim das contas. Não tem muito o que falar. Pode continuar. Tomou a bicuda, foi pra longe. Não aconteceu mais nada. Mas assim, a nossa composição, ela tem o potencial de crescimento um pouco mais rápido. Eu acredito que é nisso que a gente precisa se segurar, né, Napol? É justamente nesse poder em que a composição da Pain tem. Só que precisa ganhar tempo. Total. E um ponto que tá positivo pra gente é que essa vantagem de ouro que a Wildcats abriu, meio que deu uma estacionada por enquanto. Então, quanto mais esse tempo passar, menos relevante, menos expressiva, vai ser essa vantagem que os trucos conseguiram abrir pra cima da gente. Então, é um ponto aí segurar. Tem que tentar perder menos nos objetivos quando rolar. Não tem problema entregar um dragão. Agora já tá tarde, vai ser uma alma tardia que vai aparecer nesse jogo. O V7 tem que trabalhar muito bem aí no macro da equipe da Pain. Não só isso, né? Vamos aqui no draft. Vamos prestar atenção. A gente já falou várias vezes, vocês dois comentaram, que a Pain tem um time com um ótimo scale. O Darius no late game, se ele consegue um bom dano, se ele consegue ali procar aquela ultimate da forma adequada, ele vai limpar a luta. Segundo, você tem o Odira. Tendência, conforme vai passando o jogo, ele vai conseguir tancar muito dano, receber essa pressão. Você tem o Luz que pode ter uma iniciação muito rápida. E aí, agora eu volto, Láguas. Nos dois nomes que a gente tem que dar um destaque. Tinoz e BRTT. Você tem um Hyper Carrier na mão do BRTT. É uma Tristana que pode estar atrás agora, mas se consegue recursos, se bate ali, aqueles 30, 40 minutos de partida, ela volta. E volta incrivelmente bem. A Pain precisa sentar, precisa respirar, precisa falar. Vamos com calma. Vamos na tranquilidade. Não precisa ter pressa. Agora, passados esses momentos iniciais do jogo, eu acredito que a equipe está um pouco mais centrada. Então, a gente já observa que eles não estão mais tão afobados assim nas movimentações. Eles estão com a cabeça um pouco mais no lugar. E olha, você falou da teamfight, falou do robô. A gente sabe que esse Darius está contra uma composição que tem um alcance curto. Então, a gente tem, na verdade, os rangeded não são tão rangeded assim. A gente sabe que o alcance da Samira é curto. O do próprio Rumble também. Então, assim, o Darius não mantém um fight como essa pode fazer um grande estrago e precisa de um setup muito bom para isso, meu Napol. Perfeita essa observação, Lagulas. Eu realmente não tinha nem reparado nisso. O Darius consegue abusar muito desse baixo alcance da equipe adversária. Mas eu quero voltar num outro ponto que a gente estava conversando aqui, Lagulas. Porque é o seguinte, né? Tem que ter calma. O V7 falou. Calma nesses momentos. Mas também tem que estar alerta para poder abusar dos erros adversários. Alguns momentos vai ser válido movimentar o Luce de uma forma parecida. Parece estranha, mas para ele poder fazer uma boa iniciação, conseguir mais um abate, alguma coisa para segurar e ganhar mais tempo, né, Lagulas? É, justamente isso. O Luce, ele tem esse poder de iniciação muito forte com todo esse combo, todo o kit de habilidades da Rell. Só que ele precisa fazer essa iniciação e ganhar tempo. Então, do outro lado, a gente tem bastante dano também, tanto com o Continuous quanto com o BRTT. Tem um Carioca que também consegue aplicar, além de dano, ele consegue aplicar controle de grupo. E aí chega o robô para fazer essa limpa. Mas agora a gente está vendo que esse Arnaldo vai ser usado para derrubar essa T2 do top. A equipe da PIN precisa defender isso. Evitar de uma segunda cabeçada e eu acho que não vai rolar. Eu até achei aqui que o time da Wirecats fosse colocar um pouco mais de pressão, Lagulas, para tentar a cabeçada na torre do Inibe, né? Limpar bastante coisa. No fim das contas, houve a movimentação da PIN, eles conseguem abrir esse espaço, tiram o Arauto do jogo, apesar de perderem a torre. O BRTT fica para a Rota do Meio para poder farmar, tentar trazer recurso para o seu time. Agora, como teve o recuo da Wirecats, é a vez do time da PIN voltar pela própria selva, fazer aquela limpa nas sentinelas, tentar remover o máximo de visão possível e controle da região do Barão que o time da Wirecats possa vir a ter. A gente tem um Dragão do Oceano, um dragão muito bom e muito importante como alma nesse jogo agora. Então, o time da PIN vai ter que tomar cuidado daqui para frente também com esses dragões. Tomando mais um, eles ficam ali naquele ponto de alma a favor do time da Wirecats e fica naquela situação que você é obrigado a lutar. Por enquanto, o Tino estava nessa Rota do Top, ele tem o teleporte, vai sair tranquilamente, mas foi uma boa movimentação do time da Wirecats para cima dele. Uma boa movimentação, efetivamente, ele foi muito inteligente, observou que poderia ser fechado, já utilizou o teleporte. Vai ver 7, que tem equalizador por aqui. Nossa. Flashzinho, né? Saiu vivo. No fim das contas, acaba gastando esse flash, a gente tem que tomar cuidado para a próxima luta, principalmente. O fato de não ter o teleporte do Tino quer dizer que ele não pode colocar tanta pressão na rota inferior. Com isso, o robô já está por lá. O time da Wirecats vem na direção do barão. Eles já forçam uma luta imediatamente, mas a Pain está toda por aqui. Deve chegar a adolescinha, ele foi atordoado, o Lúcio vai recebendo muito dano, tenta sair pela lateral, o BRTT está no meio de tudo de todos, não consegue gerar dano, foi para cima do Serim e acaba sendo abatido. Só que do outro lado é a chegada do Tino para fazer a diferença junto com o robô. Netroid Smash é colocado por parte do Star Screen. O time da Pain já está com menos jogadores, sem vida, sai o Carioca da jogada. O robô ainda cobra o primeiro, cobra o segundo, tira a Beyblade para cobrar o terceiro, é tribal que é na mão dele. Olha a Pain, olha a Pain. Só que o Star Screen está forte, volta o Carioca, atordoamento é colocado. Vai sangrando por enquanto o Star Screen, o Tinoz vai para cima, trabalha com esse Silas para poder buscar essa eliminação que é tão importante para o time brasileiro. Vai para cima, vai o Tinoz, o Star Screen consegue o atordoamento, contra dois, é esse, é esse. O time da Wirecats foi obliterado pela Pain. E que teamfight maravilhosa agora da equipe da Pain conseguindo esse Ace. Tudo bem, foi um pouco descontrolado ali no começo, a gente viu que o BRTT foi eliminado logo cedo, ele quase conseguiu a eliminação, só que tinha uma exaustão para cima dele, ele não conseguiu o dano suficiente para conseguir o reset do salto e aí voltar para a segurança. Mas olha, eu falei do robô em como em cidades que podem ser importantes nas teamfights e foi justamente isso que aconteceu, Napon. Exato, exato. O que um Darius pode fazer, o estrago que ele pode fazer, V7, mas aqui agora está se desenhando mais uma luta aqui, olha o dragão. O Carioca vai para cima do Farfetch, o BRTT está com ele, eles vão passando o dano para cima desse Alistar, a alt dele já está ativa, ele vai tentando segurar, já passa aquele equalizador no meio da luta, todos os jogadores da Pain, o Farfetch vai cair, o Farfetch vai cair, é capturado, o robô leva mais uma eliminação, é o Hobbs, é o Hobbs e o Carioca leva o dragão para casa, a Pain está viva, a Pain quer jogo, sim senhor. E é justamente nesse momento do jogo, esse momento que a gente está chegando aí com 25 minutos, em que a gente falava sobre a composição da Pain, em como eles poderiam voltar, e Napon, a gente estava conversando ainda agora sobre esse momento de jogo e como a Pain precisava estacionar essa crescente da Fast Pain Wildcats, como eles estão fazendo isso muito bem e como essa teamfight acabou ganhando muito tempo para a gente. Exato, e se mantém em 2 mil de ouro, mas a gente está revendo aqui mais uma vez o replay daquela luta, quem iniciou foi o Serinho e o seu Lissin, depois vem o Farfetch, faz iniciação também, o BRTT é abatido com muita velocidade ali no meio de toda essa confusão, mas parecia uma luta completamente perdida para a gente, né V7, o pessoal já estava até meio que aceitando, mas a chegada do Hobbs, vai lá, fatia um, fatia outro, dá mais ultimate ali para cima do Ferretson, 3 abates só com ele e chega o Tinoz também numa execução magistral aí para poder finalizar essa luta. É, mas o ponto que a gente tem que tomar cuidado está na tela também, tá gente? O Starscream está gigantesco, foi por muito pouco que o Tinoz e o Carioca levaram esse ace, ainda assim, é vitória, é vantagem para o time brasileiro, para o time Irapen, ele pode dormir, dormiu no ponto, mas tomara que durma mais um pouquinho lá, que assim o time brasileiro vem mais forte. era difícil de matar, viu? Meu Deus do céu, parece que ele não ia cair nunca, mas para a nossa sorte, os meninos estavam bem, bem sincronizados, Carioca evitou, sofreu o abate, junto com o Tinoz, eles conseguiram finalizar aí, o Starscream e conseguir consequentemente o Ace. A gente está vendo essa movimentação agora da Penh, aqui pela parte superior do mapa, justamente botando muita visão, então a gente está vendo muitas sentinelas na própria selva da Penh, justamente para evitar que eles sejam surpreendidos, e também aqui, bem próximo do Covil, do Barão, que é o nosso grande objetivo de agora, a gente vai demorar um pouquinho ainda para nascer o próximo dragão, mas a equipe da Penh já fazendo aí o seu papel desse controle de visão que é muito importante agora, não pode deixar surpreendido pela Fastplay Wildcats. E olha, vamos colocar alguma coisa aqui muito importante, a gente falou já bastante parte do jogo sobre esse controle do Barão por parte da Wildcats, e uma coisa agora da Pong que aconteceu ali que eu estava dando um observar, às vezes parece não muita coisa, mas eles já queimaram a sentinela azul, ou seja, se a Penh quiser começar a forçar, trazer a luta para ele, sentir então um ponto bom de jogo, esse tipo de erro de você gastar uma sentinela muito cedo, isso pode acabar custando esse Barão a favor do time da Penh. Com certeza, e esse é um ponto que tem que estar atento à equipe da Penh, porque começar o Barão seria perigoso, você tomar todo o dano, todo o debuff que traz, esse Barão seria perigoso, mas você ficar ali em volta, meio que beitando, fazendo o time adversário entrar no Rio para daí vir uma iniciação explosiva do Lucy, seria o ideal, na minha opinião, para a equipe da Penh nesse momento. A maioria das sentinelas do Rio já foram limpas, fica difícil de se recuperar na questão da visão, principalmente o Farfetch'd que vai chegar ali, coloca uma visão rasa no Rio, mas eu acho que é bem isso que a Penh está se movimentando para fazer agora, hein? É, o Carioca vai ser visto ali naquela passagem, o Farfetch'd está junto, já chega teleporte na rota de baixo do Starscream por aqui, o Barão vai sendo feito, o time da Penh simplesmente recua, vai para longe, só forçaram o teleporte, já é um recurso a menos para o time da Wildcats agora, lá, mas... Uma forçada bem interessante e boa para a equipe da Penh, mas vamos ver que o robô pode ser fechado por aqui, B7. O Carioca está por ali, teve ainda esse equalizador para cima dele, o Flash dele para sair do Farfetch'd, ele vai trazer de volta, o time da Penh chega todo junto, o Tinoz rouba a Ultimate do Farfetch'd para poder pegar aquela resiliência a mais, para poder se segurar. O Starscream está tentando achar a Ultimate para cima do robô, o BRTT pulou junto no meio de tudo e de todos, estão tentando atordoamento, já chega o robô, pega a primeira eliminação, um lá embaixo, o Tinoz já pega a segunda, é eliminado o Starscream, e agora a direção desse covil do barão é a missão do time brasileiro, a missão do time da Penh por aqui. Agora sim, esse pick-off foi muito interessante, porque a equipe da Fastpay e o Wildcats tentou fechar o robô, e aí estava todo mundo ali, todo mundo apareceu, chegou muito bem, conseguiram esses abates, e agora, com o barão na POM, agora sim, a gente tem esse tempo que a gente tanto estava falando, a gente está vendo aí a diferença do ouro e como caiu e agora como pode ficar a favor da Pngame. Perfeito, perfeito, e a execução desse objetivo foi muito, muito boa, gente, porque primeiro eles beitaram o TP do set, conseguiram essa pequena vitória, esse pequeno objetivo, digamos assim, mas a Wildcats insistiu, foi atrás do robô, querendo exagerar no abate ali, foram muito longe, o Ultimate do Rumble passou, assim que gastou o combo do Alistar e o robô flashou, eles tinham a certeza que dava para virar e foram para cima, mas agora a V7 tem que utilizar bem esse bot. Serim, Serim chega por ali, já teve aquele equalizador, eles vão trabalhando, teve o Ultimate do Lucy para trazer ele junto, por enquanto, a gente tem na rota do topo, o T-Nose trabalhando a rota lateral, colocando pressão já naquela T2, o Dragão do Oceano vai sendo feito, por enquanto, pelo time da Wildcats, o T-Nose não tem teleporte para poder voltar, ele continua puxando, o time da PEN ainda mantém a pressão também para essa rota do meio, o Carioca vai fazendo o flanco para cima do start screen, o BRTT começa já a machucar ali no seu segundo item, a gente vê que essa torre vai sendo destruída, Serim tenta fazer uma chegada, a Lucy simplesmente joga mais recuado, o Carioca ainda está por aqui, essa torre, essa torre exterior vai acabar sendo destruída. O time da Wildcats vem trabalhando pela lateral do mapa, enquanto isso, já foi de base, o Inibir a rota do topo no trabalho de split do T-Nose. Uma excelente movimentação da equipe da PEN, eles ganharam o tempo que o T-Nose precisava para levar tanto a T3 quanto o Inibidor, então o Carioca aparecendo no flanco ali e a equipe da PEN centralizada aqui para levar essa T1 e logo na sequência a T2, era tudo que a equipe da PEN precisava, e agora com essa boa movimentação do robô, essa T2 no bot também vai cair, agora são 7 torres a 5, olha só o powerplay, um powerplay muito bom de quase 5 mil de ouro até esse momento, a gente ainda tem mais um minuto de varão, então a equipe da PEN fazendo inicialmente um excelente uso desse buff e conseguindo monetizar bastante a partir desse buff. Olha, a PEN tem que tomar cuidado daqui a 3 minutos e 40 com a chegada desse dragão do oceano, pode ser um dragão da alma a favor do time da Wildcats, a gente viu a diferença de ouro ainda pouco, o robô tá bem à frente, o TNOS também tá relativamente bem à frente, e eu falo uma coisa aqui, Napon, aos 20 minutos de partida teve brasileirinho acreditando que a PEN não tinha luta, que não tinha jogo, e tá aí, a PEN vem pra cima, vem tentando abrir o mapa, eles ainda tem aquele restinho do buff do barão, a T2 na parte de baixo do mapa já foi destruída, é o TNOS agora, ao contrário do robô quem vai fazer aquele trabalho, o Lúcio e o robô jogam aqui nesse meio de campo, jogam pra selva, estão tentando fazer a movimentação de um lado pro outro, vão removendo a visão e o controle de mapa da região por parte do time da Wildcats, já chega por ali o BRTT também, pra poder gerar dano nessa torre, Carioca na rota do meio, vem colocando mais pressão, e o time brasileiro da PEN vai abrindo o mapa em cima do time da Wildcats, são dois inibidores no chão, o Carioca na rota do meio, levando a terceira torre de inibidor, botando ela no chão também, não para, não para não, é torre no chão, o time brasileiro vai pra cima, desce essa torre, só que tem que tomar cuidado, olha o teleporte, no flanco, o BRTT tá naquela região, é o Star Screen quem chega, ele veio pela lateral, imediatamente ultado pelo BRTT pra longe, eles não querem deixar, o time da PEN quer escolher quando eles vão lutar, foi pra cima o Forfet, já teve a utilização do equalizador, o robô tá no meio dos jogadores adversários, tomou muito no cap, mas ainda tá vivo, a primeira ultimate dele já leva a eliminação, aqui do outro lado, muito dano colocado pra cima do BRTT, vai acabar sendo eliminado o robô, mas o BRTT vem batendo, só que olha do outro lado, olha o Ferret o que faz, é triple kill na mão desse Rumble, só que enquanto essa luta acontece, as torres da base, a torre do Nexus, vai sendo destruída pelos Super Minions, de novo, o BRTT antes de ir embora, fazem aquele drive-thru, aproveitam, tiram mais o inibidor, são três inibis do chão, a partir de agora, as rotas laterais vão colocar ainda mais Super Minions, a PEN perde jogadores, mas tem a vantagem em game. Tim, olha só como a PEN fica usada, essa rotação foi muito boa, a gente viu eles utilizando esses últimos segundos do buff, justamente para levar o máximo possível de estruturas, foi um barão muito bem utilizado, a PEN que estava praticamente atrás, em espaço de mapa, conseguiu muitas estruturas, então, Napon, a gente está vendo agora esse teleporte aí, no flanco do Starscream, como acabou atrasando um pouco a nossa cavalgada, digamos assim, a base dos turcos, mas a gente conseguiu ainda alguns objetivos muito interessantes. O grande ponto, eu acho que nessa luta, independente de qual foi o resultado da luta, o mapa era nosso, todas as ondas de Minions que estavam entrando ali, causando todo o dano às estruturas da equipe da Wildcats, ali fez toda a diferença, então, mesmo que no comecinho parecia que não deu tão certo, foram abatidos muitos jogadores da PEN, ainda assim, caiu tudo, e agora é o momento, está voltando o Barão, um minuto para esse Barão V7 e a equipe da PEN pode dominar lá e garantir esse bônus para poder finalizar a partida de forma mais safe. Vamos ver agora o que eles fazem. Eles estão aqui nessa rota do meio ainda colocando a pressão para cima da base do time da Wildcats. A Wildcats agora está parecendo aí a composição tartaruga, porque entrou ali para dentro do casco, dentro da própria base e não pode sair, não pode colocar, não pode se expor. O time da PEN sabe que tem a vantagem com a chegada dos dois Minions porroca, os dois Super Minions. Eles continuam colocando pressão, vão limpando a onda de Minions. Em 20 segundos a gente tem Barão, a gente tem Dragão do Oceano que poderia ser aí a alma para o time da Wildcats, mas o T-Nous quer ir para cima, só que ele acaba recebendo muito dano, já quebra o relógio, vira no Oscar, o BRTT reposiciona, não toma equalizador, aqui atrás o Farfetch'd vai sendo o foco, tenta a cabeçada, joga três jogadores do time da PEN para o alto, o robô quer fechar o jogo, já não tem torre no Nexus, uma eliminação, já sai o Vafet, mas olha a Samira girando, busca duas abates, lá atrás o robô ainda busca mais um, vai tentar buscar o outro e não consegue, por enquanto o Carioca junto com o Lúcio vem trabalhando, faz um ótimo trabalho o Holy Phoenix para poder segurar essa partida, não é agora que a PEN fecha o Wildcats na base do milagre, na base do padeiro e do sonho, seguram por enquanto o seu Nexus de pé. Uma boa tentativa da PEN Game agora, eles sabiam que precisavam esperar essas waves com os Super Minions chegarem para eles terem muita pressão e foi justamente isso que aconteceu. A segunda torre do Nexus caiu, os Super Minions começaram a bater no Nexus, apesar de terem perdido vários jogadores, a gente ainda tem o Carioca com o Smite disponível para evitar com que essa alma seja feita e agora sim tem como sair correndo e sem ceder esse abate. Então nesse momento a gente se segura, a gente ainda tem a PEN, ainda tem muitas ferramentas para conseguir fechar esse jogo, a gente está vendo no replay agora como o TINONS ganhou tempo, como ele recuperou bastante vida e do outro lado a gente viu ali o robô segurando dois, então ele tentou parar o Starscream, depois foram dois para cima dele, enquanto isso o TINONS tentando ganhar ainda mais tempo, a gente viu o Lucy tentando também empurrou bastante controle de grupo, mas essa Samira do Holy Phoenix fez toda a diferença aqui na PON. O que complicou realmente foi essa entrada do Holy Phoenix, não teve jeito, o estrago que ele fez foi gigantesco, mas ainda assim tranquilo, o PEN está vindo para garantir esse bônus, ao que parece não vai ter contestação aqui, V7, e aí com esse bônus um pouquinho mais de tranquilidade, empurrando as ondas de Minos com mais segurança, esse jogo deve fechar. eles agora vão voltar na base, vão entemizar, vão gastar todos os recursos que eles conseguiram nesse pouquinho tempo que teve, mas eles já estão como o Napon chamou atenção com esse buff do Barão em mãos, a gente acompanha o timer dos inibidores, o inibidor da rota de baixo vai voltar daqui a pouco, o da rota do meio ainda vai demorar um pouco mais do que ele para poder voltar, mas de qualquer forma com os Minions do Barão já facilita. Agora, a grande questão para você que está em casa, você que vem acompanhando com a gente, o BRTT, o Flash dele está de volta daqui a pouco, o Tinoos por enquanto não tem, o Ignite Luce está disponível, os feitiços invocadores do time da PEN estão aqui, do outro lado, o Serin não tem o seu Ignite, o Holy Phoenix não vai ter o seu Flash, o Ferret também não tem Flash, são aí coisas para a gente poder ficar de olho para essa próxima grande luta, tem que ficar de olho também, não pode mais deixar o Holy Phoenix solto na luta, a gente viu que essa mira sem tomar controle de grupo faz, por enquanto rola um atrito na parte de cima, o robô vai à frente, mas sendo obrigado a jogar um pouco mais atrás, o equalizador dele está disponível, o foco é para cima do robô, ele é obrigado a flechar, vai para longe com metade da vida dele, mas a chegada do Lúcio e o Ignite bom, atordoamento em 4 pessoas, vai ter a ult do Sires Queen para fora aqui do robô, por enquanto o BRTT reposicionou, está bem longe da luta, o Serin vai sendo focado, o Flash do BRTT, a PEN, a PEN, a PEN vem, para levar a partida para casa, para poder acabar com o jogo, para garantir a primeira vitória da PEN e do time brasileiro no MSI, para virar o jogo e levar para casa o GG do time da PEN! Que vitória maravilhosa, foi sofrida, foi uma vitória que demorou para vir, mas a equipe da PEN soube acreditar no momento do jogo, soube fazer o que a sua composição precisava, então apesar desse comecinho um pouco atrapalhado, um pouco nervoso, uma reviravolta maravilhosa, dois barões, um jogo um pouco longo, mais importante dessa vitória, a gente começa com o pé direito aqui no MSI. É isso aí, a PEN já leva para casa a sua primeira vitória e eu falo mais, Lógolas, eu vou falar para você o seguinte, o robô hoje de manhã, ele acordou, olhou para o T-Nose e falou, parabéns T-Nose, ele chegou ali no quarto, olhou no espelho e falou, tatakai, 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 e está aí, olha o que ele fez, olha como ele fez a diferença nessa partida, e para o aniversário do T-Nose, está aí, o grande presente, a primeira vitória do time brasileiro, a vitória do time da PEN nesse jogão contra o time da Wildcats, Lógolas, agora dá para a gente respirar um pouquinho. Nossa, o coração estava a mil aqui com essa estreia da PEN, foi um jogo bem pegado, foi bem complicado no começo, então a gente viu o jogo com menos de 20 minutos, com 4 mil de vantagem, né, Napon, parecia que estava tudo indo por água abaixo, mas a gente sabia que existia uma solução, a gente falava muito sobre a PEN precisa ganhar tempo, a gente precisa ter espaço para farmar, para itemizar, para quando o nosso momento chegar, aí sim, conseguir fazer essa revera-volta, e foi justamente isso que aconteceu. Total, total, e o ponto aqui agora, gente, torcedor e todo mundo que está assistindo, colocar na cabeça, sempre dá, sempre dá, não importa contra quem seja, sempre dá para ganhar a V7, e aí a PEN mostrou e provou que eles conseguem virar um jogo que estava muito difícil. Às vezes, é muito bom você ser o cara ali do copo meio cheio. Agora, vamos com o Skit, vamos com o Tonelo, destrincha para a gente tudo o que aconteceu nesse jogo. Só tem uma coisa para falar com esse jogo aqui. Aí, aí, ó, desculpa Skit, desculpa, mas é, é isso aí, só tem isso para falar, é só isso que foi esse jogo, que partidaça da PEN, a gente riu, a gente chorou, a gente sofreu, a gente se emocionou, a torcida dos casters, que estava aqui no Discord, todo mundo junto parando para assistir, estava nervoso, mas a gente vai ver de novo esse momento nervoso nos melhores momentos. E quanta coisa foi, né Tonelo? Que coisa louca, né cara? Primeiro que o pai ficou off, né? Por um bom tempo, o pai estava muito off, porque a Warp Cats chegou e foi para cima dele como se não houvesse amanhã, o OnlyFenix é um monstro de Samira, já é conhecido isso, o Farfetch, chega a ser ridículo de bom com esse Alistar, criou um monte de coisa no começo do jogo, ainda teve o Dive, não deu certo para a Pain, a Pain teve que fazer um jogo na rota superior, porque a rota inferior estava sendo muito focada, então esse conceito de crossmap funcionou bem, mas sinceramente, até aí, ou até essa jogada exatamente essa, você olha o jogo, você fala, meu, é um por cento de chance, cara. Mas esse um por cento foi muito bem jogado pela Pain também, tem todos os méritos do mundo, o Tim e o robô trabalhando a Sides, eles souberam cravar a partida, tanto que a gente estava assistindo o jogo, né, Tonelo, eu comentei, olha, está 3 mil e meio de ouro atrás, 4 mil, mas ainda dá, e assim, foi com um pouco da torcida, mas foi um pouco olhando para o jogo, porque eles estavam travando o mapa, eles estavam jogando ao rato lateral, eles estavam conseguindo distribuir os recursos, principalmente em quem precisava, que foi o Tim, faz o aniversário hoje, o presente é nosso, com esse jogo maravilhoso dele, o robô jogando muito bem também, chegando no TP nessa última play que a gente viu, e daí quem se perdeu foi o Wildcats, que foi de gatinho salvagem para o gatinho manhança ali, não fiz muito mais nada do jogo. E a Wildcats não tinha um scaling tão grande, ou seja, com o passar do tempo, o time não ia ficando tão forte, a Pain teria esse scaling bem melhor, e aí a Pain começou a trabalhar em cima disso depois do milagre do T-Nons, que não foi o milagre do Hobbs, inclusive, e o milagre do Hobbs ainda está guardado, ainda pode acontecer, esse foi do T-Nons naquela jogada ali, embora tenha sido um triple kill do Hobbs, então, com isso, a Pain conseguia ter ameaça à linha de frente da Wildcats, e a Wildcats passou a depender exclusivamente de um ult perfeito de Rumble, junto do reset do Holy Phoenix, como foi o caso da luta agora, que está aparecendo na tela, e mostra muito bem dessa luta sendo jogada, mas na maioria das vezes, o T-Nons estava pegando o ultimate do Alistar justamente para fazer uma linha de frente tão forte que não permitisse o Holy Phoenix entrar, e aí o dano acontecia e a Pain conseguiu virar a partida. Na uma teamfight que o Team foi um pouco para frente demais, a gente viu o que aconteceu, eles conseguiram dar espaço para a Samira, ela fez a diferença, entrou na teamfight, mas durante boa parte do jogo, depois do early game, ela sumiu completamente, e nessa última teamfight, olha o que fez o Lucy, demorou para acertar um bom combo com a Real, mas quando acertou foi para ganhar a partida, foi para definir a vitória da Pain, e é sempre bom começar com vitória, olha quanto tempo, muito bom começar com o jogo na frente, muito bom começar com essa primeira partida, ainda mais com uma virada dessas, já vai se preparando para o PSG amanhã, Antônio. É, e assim, não pode emocionar, é claro que não, mas tem que ficar feliz, é claro que sim, né, está tudo bem, começamos bem, já tirou essa coisa do primeiro jogo, né, da estreia, etc, então está maravilhoso, por mais que tenha sido um jogo mais ou menos ali no iniciozinho, ainda assim está maravilhoso o skit, e outra coisa, né, o draft da Pain, você falou da Real, a gente ficou se questionando, por que essa Real? Cadê o Rumble? Onde que está o Alistar? Né, então, acabou sendo complicado, mas vamos ver aí na sequência, enfim, mais informações para poder entender melhor. Mas antes de a gente fazer essa análise, a gente vai direto lá na Islândia, Rafa vai conversar com o BRTT depois dessa grande vitória. Fala galera, estou aqui com o BRTT, BRTT, estou tremendo ainda por causa desse jogo, quero saber como é que vocês estão se sentindo. Cara, para ser sincero, não foi, o jogo não foi da maneira que eu esperava, né? É, então depois a gente já já volta, a gente estava ouvindo ali, baixinho, de como foi, o BRTT comentando que não esperava muito o jogo como foi nesse início, acho que ninguém esperava justamente o que aconteceu, um early game mais truncado, perdendo na rota logo cedo, tomando esse abate, não foi o early game dos sonhos da Pain, mas o importante é que o mid game chegou e acho que aí pesou a experiência deles de saber resetar a tonela, de saber comprar o tempo da partida para a sua composição funcionar. E sendo bem sincero, Skit, e se tratando de BRTT, ele sabe como é jogar sendo focado, né? É tipo faker no meio, você acha que os caras não vão em cima dele? Não que eu estou comparando o BRTT com a jogabilidade, com a história do faker, mas internacionalmente os times olham para o Brasil e não veem o time no ons direito, eles vão ver o BRTT, que é parar o BRTT, ainda mais de Tristana, né? E que poderia crescer, que poderia ter esse efeito snowball e tudo mais, então com certeza essa experiência, essa calma toda do BRTT foi extremamente importante para que a Pain pudesse ganhar. E agora sim, agora está tudo certo, vamos lá com a Rafa e o BRTT. Fala, galera, estou aqui com o BRTT, BRTT, estou tremendo ainda por causa desse jogo, quero saber como é que vocês estão se sentindo. Cara, para ser sincero, não foi, o jogo não foi da maneira que eu esperava, né? Principalmente se tratando de lane phase. Eu cometei um erro leve 1 que quando se comete erros em campeonatos internacionais os times costumam punir muito e foi o que aconteceu, então foi um jogo muito difícil para mim, mas a gente continuou jogando como um time sempre muito confiante, procurando maneiras de reverter o resultado ruim que estava no começo do jogo e, cara, estou tirando a questão da lane phase muito, muito, muito feliz com como a gente jogou a partida. Estando atrás, a gente está bastante acostumado a estar na frente, etc., jogar os objetivos e tal, e dessa vez a gente estava muito atrás no começo, meio desconfortável, mas a gente conseguiu tomar as melhores decisões possíveis para aos poucos ir voltando para o jogo. E falando um pouquinho desse tempo de treino que vocês tiveram aí, você acha que deu para ter algumas sacadas diferentes por conta dos treinos também? Cara, deu para ter alguma noção a mais sobre sobre o meta que os times estão utilizando, mas é aquele negócio, o time brasileiro quando vai para campeonato assim não consegue os melhores treinos, infelizmente a gente acho que a gente não treinou com nenhum time tier 1 assim, apenas watchcard, etc., então eu acho que isso é uma desvantagem para a nossa região, mas fazer o que? É o que a gente tem que lidar da melhor maneira possível e tentar o melhor resultado. Vocês chegaram a ter treinos com o Istambul Wildcats? Não, de maneira alguma. Não, não, não. E sobre o pique de Samira, foi algo que te surpreendeu ou não? Não, não foi algo que surpreendeu, eu estava até esperando, só que é complicado porque a gente no Brasil a gente não está acostumado a jogar com os Samiras que jogam tão bem assim e acostumado a jogar com o Champion em si contra, os times não costumam utilizar muito ela, então quando a gente enfrenta uma assim, às vezes são pequenos detalhes que a gente não está acostumado, que a gente tem que realmente vivenciar ali no momento para conseguir aprender, para entender o matchup, etc., então os caras puniram muito a gente pelo simples fato da gente não conhecer o matchup tão bem do jeito que era para a gente conhecer, mas da próxima vez isso não vai acontecer. Tá bom, parabéns por hoje, parabéns por esse jogo, foco aí para os próximos, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado e vamos para o Brasil. Galera, com vocês aí. Vamos lá para essa partida que foi muito, muito complicada como o BTT falou, Tonelo, de você ver o início tão difícil de eles se adaptarem a Samira, a gente vai ver isso direito na análise da partida. Aí, os dados, inclusive, Skit, imagino que vão mostrar exatamente o momento que houve aquela luta, né, com o T-Nons, com o Triple Kill do robô e tudo mais, que foi aquela primeira queda no ouro, e logo na sequência a luta um pouco mais à frente na base que foi a reviravolta total. E ainda o Serin, né, o midlaner da Wildcats, Serin o caramba, né, que foi um brincalhão, foi lá querer tirar de bonzão, ah, vou fazer dragãozinho da alma, vai o caramba, né, chegou o Carioca, tinha o golpear, conseguiu finalizar, e aí a P-Game só foi atrás do Barão para poder acabar com a partida depois. A mesma coisa que eu falo que o Serin é brasileiro, depois de começar a fazer aquele lixo bonito, ó, para o dragão, para o Carioca chegar e levar, e quem foi o responsável para essa grande virada, Tonelo, o MVP dessa partida? Quem será, né? Quem será o garçom, que não é mais garçom, mas aí ajuda o time, aí pega a kill, aí faz tudo, o time é o MVP desse jogo, com certeza, o destaque, que não diria que carregou a partida, porque como o BRTT muito bem disse, a vitória veio e sempre vem em conjunto, mas conseguiu fazer exatamente o que precisava, pegou a vantagem, ganhou praticamente aquela luta onde o robô pegou a triple kill segurando todo mundo, e aí merece demais o destaque. jogou muito bem, como a gente falou, está comemorando o aniversário com vitória, jogou bem demais, e agora a gente vai para um próximo intervalo, porque tem mais um jogo ainda, a gente tem que ficar de olho, porque ainda é o grupo da PEN, amanhã a PEN enfrenta o PSG, que joga agora contra a Mad Lions, então não sai daí, que a gente volta já.